Música Cantuna Praça, primeira edição, uma parceria que envolve a sociedade, a associação comercial, envolve a prefeitura, envolve instituições como a Emater, envolve também a igreja, né? Eu falo agora com um grande parceiro nosso que é a prefeitura, o prefeito Osmário, que cedeu toda a estrutura, avalizou o nosso evento e vem dando certo. A gente começou na sexta-feira, na manhã de sexta-feira, vai estendendo para hoje, sabadão, o evento que vem dando certo. E claro, a gente agradece o apoio da prefeitura, que sempre está envolvido, que envolve atos assim, que envolve a sociedade, envolve orientações, né? E também algumas empresas que estão no comércio. Osmário, agradecemos você e toda a gestão municipal pelo apoio, né? A gente ficou muito bem amparado durante a sua ausência, durante essa cirurgia, essa recuperação, o seu José e toda a equipe que veio, o pessoal das barracas que vieram montar, sempre se doaram e ficaram à disposição. Olha, eu só tenho a agradecer a nossa sempre rádio Cantu, né? Portal Cantu, pela parceria com o povo de Guaraniassu. É uma emissora que presta um serviço extraordinário, desde a sua fundação até os dias de hoje, com a sua vinda inovando. E quando você me procurou na prefeitura municipal, para a gente, se a ideia era boa, para analisar, imediatamente eu não tive dúvida nenhuma. Você é um jovem que está chegando para somar com os funcionários competentes que tem a nossa rádio Guaraniassu. Todos comprometidos com o serviço, naturalmente é uma empresa, mas que presta sempre um serviço comunitário, defendendo as causas de interesse da comunidade Guaraniassuense. E que com este novo advento da rádio Cantu na praça, eu só tenho a agradecer, como prefeito municipal, as empresas que foram convidadas pela emissora, as instituições, no caso, o Hospital Santo Antônio, a PAI, que são instituições de caridade, que prestam um serviço extraordinário à população de Guaraniassu. E nós, através da prefeitura municipal, apenas dando o suporte necessário, e diria pequeno, pela importância que eu não tenho nenhuma dúvida. Você, através desta sua iniciativa, está lançando, plantando uma semente, e eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai se transformar num evento grandioso, cada ano que passa, tem uma tendência a ser muito maior. Então, eu acho que Guaraniassu está de parabéns, porque os eventos que aqui são realizados, a população dá resposta. Nós não podemos fazer eventos somente para nós, nós temos que fazer eventos para a população. E isso, com esse Cantu na praça, esse lugar maravilhoso que nós temos aqui no centro da cidade, em frente aqui à nossa igreja matriz, não tenho dúvida, vai ser coroado de todo sucesso. Olha, Cantu na praça com muita coisa, né? Além das exposições da Indústria e Comércio. Estou aqui no stand da Ulifarma, que são nossos parceiros na rádio Cantu FM, e está rolando um negócio diferente, que o Silvio vai acabar mostrando para a gente, que olha aqui, para você que está acompanhando, uma costela, já estava combinada ontem, costela caprichada aqui para degustar. Então, é a Ulifarma presente mais uma vez, trazendo serviço social de pressão arterial, serviço aí da glicemia, muita coisa, orientações, orientações de saúde com a Ulifarma. Temos muita coisa boa na nossa praça, instituições financeiras, temos a Feira da Flor, pessoal da Cressol, está por aqui, os nossos grandes amigos aproveitando, passando. Apresento o Rafael, que já foi nosso parceiro, já trabalhou por muito tempo lá na rádio Cantu, está por aí. Então, bacana, né? Temos as flores, orquídeas, está sendo um grande sucesso também aqui. Orquidário Sonho Meu, aqui de Guaraniassu, participando junto com a gente. E, claro, a Ulifarma, vamos dar uma passadinha na Ulifarma aqui, Juninho? A Ulifarma está fazendo os testes rápidos aqui da glicemia e também inferindo pressão e muita promoção que está rolando na Ulifarma. Quem passar por aqui vai ganhar aquele desconto especial das suas compras lá na Ulifarma. E para o Bom Chimarrão, a gente tem um Bom Chimarrão também com a equipe da Indústria Verde, Verdelândia, Ervateira, pessoal que tem a sede aqui em Espigão Alto de Iguaçu e a matriz Espigão Alto de Iguaçu e lá em Guarapova. Mais precisamente, lá na Palmeirinha tem a moagem, a secagem, o canchamento da erva mate também estão junto com a gente, com as ervas, linha Verdelândia, Quero Quero e todos os oito sabores do Bom Tererê. E para fazer a diferença, não pode faltar o Shopping, né? É o Shopping, nosso amigo Cassiano, Cervejaria Providência. Toda variedade em cervejas, shops, é bacana aqui, ó. Toda diversidade para você com o Cassiano, que vem também com a Orsato Soluções, vem aí com a Unifac Veste, fazendo a participação da nossa programação Cantuna Praça. Honda Motopark, daqui um pouquinho a gente vai estar com uma entrega de uma motocicleta aqui, ó, é para o nosso portal. E claro, temos uma grande novidade também, que é a Neo Grid Energia Solar. Essa novidade que vem chegando, né? Residência, como está ali, ó, comércio, indústria, propriedades rurais, com novidade, a energia renovável, né? O Grid também, com essa novidade para Guaraniassu. Muita coisa boa, muita gente aderindo, as propriedades rurais, as empresas, a autossustentabilidade com a Neo Grid Energia Solar. A gente vai andando aqui, os nossos parceiros também, nós temos Wi-Fi aqui no Cantuna Praça, nós temos Wi-Fi. E se precisar de fazer aquela ligação rápida, a GCU Nerd está aqui, ó. Quer matar a saudade da nona? A GCU Nerd está com a telefonia fixa aqui, ó. Nosso grande parceiro Cortina está por aqui, com toda a equipe aí da GCU Nerd. Bacana, funcionando, né, Cortina? 100%, telefone fixo digital e internet fibra ótica aí para todo o povo aqui do evento aqui. Bacana, então tá aí, né? Além disso, nós temos o feirão automotivo Pilate Veículos, em nome de toda a equipe da Pilate Veículos, que estão aqui, ó. Trouxeram algumas unidades e, claro, a loja da Pilate é aqui pertinho, do ladinho. Tem duas lojas em Guaraniassu. E a boa compra, troca, na Bilão de Sousa Naves, aqui em Guaraniassu. E trouxeram algumas unidades, né, para fazer a negociação, financiamento rápido, sem burocracia, aquela avaliação certinha, não sei, usado. É bom demais com a Pilate Veículos, apesar de estar à disposição, é Cantuna Praça. E, claro, a gente conta com as parcerias, né, Juninho? É, nosso grande parceiro, é, o Popular Gemada, né, da Tops Queen, nossos amigos aí do Posto, do Posto Garoto, a Eletromóveis e a Ação Social, que conta com o Hospital Santo Antônio, Portal Cantu, né, que é o nosso site de referência, mais acessado em toda a região, Sindicato Patronal Rural, nós temos aí a Imater, o aval do governo municipal, a SEG, a Associação Comerciária Guaraniassu, então as empresas que estão junto com a gente também. Vamos falando também do Cicred, que é grande parceiro nosso. O Cicred está aqui, ó, né, toda equipe do Cicred, fazendo a diferença, orientações financeiras. A gente traz a, sob o comando do Jackson, o Cicred também presente no nosso Cantuna Praça. Então é importante, é uma integração, é uma interação com muita novidade. Então, e falando em automóveis, a gente traz em automóveis aqui, o pessoal da Zen Motors Toyota, junto com a gente aqui, ó, né. O Fabiano veio lá de Cascavel, trouxe lançamento aqui da Zen Motors, a gente tem amigos aí também, nosso amigo Neysani, o Matheus está por aqui já batendo um papo, já vai sair um negocinho daqui um pouco aqui na Zen Motors, é, os lançamentos, né, a gama, alguns veículos da gama, caminhonetes, tem os populares, e tem o super lançamento, que é o novo Corolla. Então, Toyotas Zen Motors com a gente aqui no Cantuna Praça. Temos muita coisa envolvendo também, né, envolvendo a tecnologia automotiva, com a Autoelétrico Canevão, com o Matheus Camana, Autoelétrico Canevão, olha aqui, ó, toda variedade aqui, Autoelétrico Canevão, ar-condicionado, baterias, lanternas, tem aqui, ó, o scanner, a limpeza de beco e tudo mais, é com o nosso parceiro da Autoelétrico Canevão, inclusive tem uma demonstração aqui, ó, né, tem uma grande demonstração aqui, que o Matheus tem feito, e a Autoelétrico Canevão, sempre com tecnologia, em breve tem novidades chegando, né, com a Autoelétrico Canevão. E claro, aqui no stand da Honda Motopark, já tem negócio feito, né, no decorrer dessa semana, a entrega formalmente aqui para o seu Jair Ortiz, comprou essa linda XRE300 com a Honda Motopark. Parabéns, então, a equipe da Honda, parabéns ao seu Jair pela nova aquisição e veio retirar aqui, no nosso Cantu na Praça, é bom demais, né? Então, bom negócio, bom negócio, fez bom negócio, é confiança, credibilidade, Honda Motopark aqui na programação Cantu na Praça. Presente também no Cantu na Praça está Tarumã, consultoria agrícola, pensando em tecnologia, pensando em instrução, cada vez mais estar atualizado, né, o pessoal que está desenvolvendo o curso de operador de máquinas agrícolas e máquinas pesadas. Então, muita novidade está chegando em Guaraniassu em breve, né, estamos indo no mês de outubro e até o final do mês estará iniciando as aulas de operador de máquinas com a equipe aqui da Tarumã, que estão aí na nossa programação Cantu e no Portal Cantu. Falando em máquinas, né, nós contamos aqui com a Eletromóveis, com o Grupo Carra, o Grupo Carra que tem mais de sete empresas e agora com a recém-lançada a Eletromóveis aqui em Guaraniassu, sete empresas que fazem parte do Grupo Carra toda essa novidade. Olha aí na parte do artesanato, na parte da gastronomia, na parte da agroindústria familiar, estou aqui com a Dina, dona Dina Herondina, Dina Massas, veio também, veio fazer a sua participação, trazendo artesanato, trazendo algumas coisas deliciosas aqui, que quem aproveitou, quem estiver aproveitando, quem estiver comprando, está levando coisa boa também. Hospital Santo Antônio, a gente tem participação da equipe da Igreja Batista também, em prol do Hospital Santo Antônio, em prol da filantropia, então muita coisa boa para aproveitar aqui com a equipe do Hospital Santo Antônio, a equipe aí da Igreja Batista. Nós destacamos também a presença da APAI, né, a APAI, os nossos parceiros da APAI, que vem junto com a gente aqui na programação Cantu na Praça, trazendo artesanato desenvolvido, trabalho desenvolvido aí pelos especiais, importante, né, a Mari, que é a nossa diretora, está aí mais uma vez no sabadão junto com a gente, para aproveitar, é o Cantu na Praça, Cantu na Praça. Chegamos na parte social do Hospital Santo Antônio, olha aqui, ó, aqui a gente tem o espetinho de cáfida, e tem o espetinho aí do churrasquinho, né, costela, caprichada, muita coisa boa, além, em nome da irmã Sirleire, de todos os voluntários, né, pessoal que trabalha de maneira voluntária, eles, eles estão com o pastel também, além dos docinhos, tem refrigerante, muita coisa boa em prol do Hospital Santo Antônio. Então, é a parte social, a parte filantrópica, é o Cantu na Praça, na sua primeira edição, Portal Cantu, Cantu FM, trazendo aí os bastidores. Música 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 Música